Motivos para você conhecer melhor Guilherme Boulos Eu formei na USP em filosofia, fiz minha especialização em psicanálise na PUC, fiz meu mestrado em psiquiatria na USP, tive grandes professores. Mas as lições que mais me marcam hoje, se eu parar hoje para pensar e falar Pô, a pessoa que você é hoje, você deve a quem? Além dos meus pais, da minha família, da minha companheira, das minhas filhas, são as pessoas com quem eu convivi nos últimos 20 anos nas periferias de São Paulo. Música